Olá, bom dia a todos. Hoje, sábado, dia 11 de fevereiro. É só começar logo esse vídeo, agradecendo a Deus em primeiro lugar, é claro, né? Deus abençoe a todos vocês, a família de vocês. Mas também já passando a informação para vocês, que hoje já começam os pagamentos. Hoje já está sendo creditado o pagamento do mês de fevereiro para o final do Nisum. Que o dia é dia 13, segunda, mas você já sabe que antecipa para o sábado, beleza? Mas o assunto desse vídeo, na verdade, ainda é o peito fino. É esta revisão, os cadastros de todos vocês, vão passar por todos, né? A revisão, mas o governo, eles têm um foco, que o foco do governo é em 2,5 milhões de pessoas. Ou de famílias, que eles suspeitam em estar recebendo indevidamente o benefício. Mas muita gente já divulga, aí em alguns vídeos e até noticiários, que 2,5 milhões de pessoas e famílias vão ser cortados do posto da família. Não é assim. Eles estão revisando. O pessoal, revisar é para realmente identificar se há ou não esse indício. Se há ou não irregularidades. Se há ou não pessoas recebendo indevidamente. Quem for descoberto que esteja recebendo indevidamente, será cortado. E não vai ser cortado automaticamente, certo? Não é automaticamente assim também. Bem, vocês vão receber mensagens a partir do mês que vem, sendo convocado a ir até um cadastro único, o CRAS, para atualizar as suas informações. Caso a sua informação lá não convença, não bata lá com os dados do governo, e descubra que realmente você está indevidamente recebendo o benefício, aí sim virá os cortes. Acompanhe esse vídeo aí com muita atenção. Eu vou explicar todas as ações que vão ser tomadas a partir do mês que vem. Eu vou explicar direitinho. Então acompanhe até o final e se inscreve em nosso canal. Quem não é inscrito ainda, eu agradeço a vocês que já se inscreveram. Deus abençoe a vocês. E agradeço a vocês que vão se inscrever hoje. Deus abençoe a vocês que vão se inscrever hoje, agora, nesse momento. Não custa nada fazer isso. Lembrando. E também, não perde tempo, um segundinho só. Clica aqui na barrinha vermelha de inscrever, isso aqui é abaixo do vídeo. E pronto, já estará inscrito no canal. Do lado, ativa o sininho de notificação. Todas as notificações é importante para você ser notificado quando tiver um vídeo novo nosso no canal. Então Deus abençoe a vocês que vão se inscrever. Pessoal, se você não quer se inscrever, claro, tem todo o direito, né? Todo o direito pode nos acompanhar mesmo sem estar inscrito. Mas a inscrição é muito importante, tanto para mim, quanto para vocês. Entendeu? Então vamos lá. Então o governo prometeu, já foi divulgado em telejornais e tudo mais, que a partir de março, vocês fiquem atentos com os aplicativos. Mensagens no celular, pode vir também pelo SMS. As mensagens. E pode também estar vindo uma mensagem pelo extrato. O extrato do banco, lá da caixa, da lotérica. Quando você saca o benefício, aquele extratozinho, sempre vem a informação embaixo. Fique atento. Mesmo você que já atualizou o cadastro. Mesmo você que já fez a averiguação unipessoal. Pode sim vir de novo a mensagem, solicitando a sua presença de novo. Pessoal, se você receber qualquer mensagem, agora esse mês. Recebeu mensagem em fevereiro. Ah, mas eu vou para a suspensa, eu não vou lá não. Vá. Seguro morreu de velha. Vá. Certo? Na reportagem mesmo, vocês viram que o governo disse que não vai suspender benefícios de ninguém por enquanto. É só a averiguação, só revisão. As suspensões não é agora. Não há suspensão. Pelo menos o que o governo diz. Certo? Então, pessoal, se vier mensagem, alguma mensagem de atualização, de averiguação, e vocês, claro, como eu sempre digo, segura o morreu de velho, procura o Grais. Lá no Grais, se diz, não, está suspensa, não precisa fazer, você, beleza. Como muitos já foram, e chegou lá, a informação foi essa. Está suspensa a revisão. E realmente foi o que foi passado para todos nós da imprensa. Então, repassamos, não só eu como todos passaram, e o governo suspendeu bloqueios e cancelamentos. Certo? Mas sempre eu sou a pessoa com o pé um pouco atrás com a informação do governo. Ele sempre dá as informações, daqui a pouco já muda de novo, é aquela confusão danada, né? Então, faço isso aí, o conselho que eu dou para vocês, sempre procure o Grais para saber. Ou até mesmo, pode ligar do 121. Se não fez o 121, você ligou ou não, estou com a informação aqui de revisão, de atualização. É para fazer ou não para fazer, e lá vocês vão ter informação. Se dizer para você, não, está suspenso, não precisa fazer, beleza, você não faz, beleza? Mas é o que o governo falou. Não precisa fazer, né? A averiguação unipessoal, aquela mensagem do ano passado, não é que você receba agora, se você recebeu uma mensagem em janeiro ou fevereiro desse ano, já é do novo governo. Mas se você recebeu uma mensagem do ano passado, de novembro, dezembro, essas ele suspendeu, o governo suspendeu essas averiguações. Agora, as averiguações que vêm de janeiro para cá, cumpram, cumpram. A mesma coisa é as condicionalidades. Cuidado, condicionalidade vai tirar muita gente aí, que é o quê? As crianças na escola, frequentando as aulas. E saúde, vacinação, acompanhamento de saúde completos, tá? Isso aí vai ser cobrado também, já foi dito várias vezes, certo? E vamos lá, vamos lá de novo. Então, os indícios, a desconfiança do governo está em 2,5 milhões. E mais de 1 milhão também há, sim, indícios de que foi declarada uma renda diferente da que o governo tem no banco de dados. Também vão ser convocados essas pessoas para corrigir esta renda, a renda familiar informada, certo? Pessoal, não haverá corte nenhum. Outra coisa que circula aí, dizendo que quem é sozinho não vai mais receber. Isso também é mentira, pessoal. Vai continuar recebendo, sim, será cortado quem está recebendo devidamente. Quem está certinho, foi comprovado, fez a averiguação ou vai fazer, comprovou que tem direito mesmo, como sozinho, continuará recebendo. Não vai cortar o benefício das pessoas sozinhas, dos homens sozinhos, quem não tem filho não recebe mais, não sei o que, aquela conversa toda. Isso depende da renda, pessoal. Ou, ontem mesmo, um comentário, uma pessoa que falou, Marivaldo, um casal sem filho tem direito ao auxílio do Brasil, ao almoço da família? Tem. Depende da renda. E vai dizer se você tem direito ou não, é a renda de vocês. Se você não tem renda nenhuma, ou se é um casal dos dois desempregados, não tem renda, é evidente que tem direito. É evidente que tem direito, certo? Então, isso é conversa, dizer aí que só vai receber o Bolsa Família, quem tem filho, quem não tem filho será cortado. Mentira isso. Isto é mentira, viu? Não caiam nessas conversas aí que as pessoas estão dizendo aí não, tá bom? Então, não haverá corte para isso. E outra coisa que circula também. Isso realmente, nós estamos em dúvida. Tanto eu, como todos, até o próprio governo ainda não sabe o que vai fazer. Muitos falam em reduzir o valor, que vai reduzir, quem é sozinho vai receber um valor menor, quem é mãe de família tem já um valor maior. Pessoal, isso realmente está sendo discutido. Não é eu que estou querendo que aconteça isso, não é ninguém, é o governo que está discutindo sobre isso. Muita gente comenta aqui nos vídeos nossos, né, que eu sou até contra esse tipo de comentário. Ah, Marivaldo, eu tenho culpa de que essa mulher tenha cinco, seis filhos, que essa família tem dez filhos, quem mandou fazer tanto filho, não sei o que. Esses comentários eu excluo aqui do canal na hora, certo? Esse tipo de discriminação eu vou excluir na hora. Não quero esse tipo de comentário aqui, certo? É evidente, é evidente, é muito evidente e muito claro. Uma pessoa sozinha gasta menos do que uma família com duas, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas. Evidente que o governo deve repensar nessas circunstâncias. E eu não sou a favor de diminuir valor, não. Eu sou a favor que você sozinho continue com seiscentos, mas que essa família que tem dois, três, quatro, cinco filhos, ou até dez filhos, ou dez pessoas na família, recebam um valor maior. Entendam. Agora o governo sabe ainda, não sabemos, na verdade, nós não sabemos, talvez o governo já saiba o que vai fazer, mas nós não sabemos o que é que eles vão tomar de decisão. Se vai reduzir o valor para quem é sozinho, ou se vai pagar o valor maior para quem tem uma composição familiar maior. Então o ministro meu fez uma comparação, lá na entrevista, inclusive passou o jornal, vocês assistiram, que não é justo uma pessoa sozinha receber seiscentos, que a renda per capita dessa pessoa sozinha fica seiscentos reais. A renda per capita é a divisão do valor que recebe pelo número de pessoas. Então uma pessoa sozinha, como é uma só, seiscentos dividido por um dá seiscentos reais. Aí comparou com uma família com dez pessoas, seiscentos dividido por dez dá sessenta reais. Então o ministro fez essa comparação, e realmente é uma comparação justa. Você pega seiscentos reais e divide para dez pessoas, dá sessenta reais. E uma pessoa sozinha, seiscentos dividido por um dá seiscentos reais. Então ele comparou assim, que vai tomar uma providência a respeito disso. O presidente Lula, como ele mesmo falou, pediu um empenho em relação a isso aqui. Mas o que eu, a minha opinião, é que você sozinho continue com seiscentos, e essa família que tem dez pessoas, o governo pague um bônus a cada um, um membro da família, ou a cada uma criança, como vai ser pago para as crianças de zero a seis anos, cento e cinquenta reais. Eles devem, ou vão tomar, tomara que sim. A decisão para que famílias que tenham criança de sete, oito, nove, dez e assim por diante, também tenha um bônus para que essa família tenha um valor acima dos seiscentos reais. Pessoal, uma pessoa sozinha, um botijão de gás leva quatro meses, ou até mais. Uma família com dez pessoas, um botijão de gás não vai chegar a um mês. Uma pessoa sozinha com um quilo de feijão, um quilo de arroz, um quilo de farinha, e uma carne, sei lá, um frango, sei lá, pode passar uma semana. Uma família com dez pessoas, um quilo com certeza não vai passar um dia. Então, pessoal, tem diferença, e é muita diferença. A diferença é muito grande, certo? Então, este tipo de comentário, e venha dizendo aqui, que os direitos são iguais, concordo em relação a direitos iguais, mas direitos iguais individual, mas não familiar. Porque familiar, pessoal, ter família com maior número, claro que o direito de um pessoal sozinha, o valor de uma pessoa sozinha não pode ser igual a um valor de uma família, com certeza, o custo é muito maior. Então, vamos ter consenso, e não pensar só em nós, pensar em todos, pelo amor de Deus, cadê aquele pensamento do próximo? Vamos pensar no próximo também, pelo amor de Deus, pensar só em si, eu não concordo com isso, tá? Então, pessoal, está aí, passada a informação. Então, a partir de março, começa o envio das mensagens. A partir de março, não é os bloqueios, nem cancelamento. Como diz o governo, não haverá nenhuma suspensão neste momento. Vêm as mensagens convocando você. Você será convocado, vai haver um prazo para esse comparecimento seu, certo? O governo deve dar um prazo de tal data, tal data. Depois desse prazo, caso você não vá ou vá e a sua atualização não convença, aí sim virá os bloqueios ou os cancelamentos. Mas, no primeiro momento, março não tem bloqueio nenhum. Março, com certeza março, vai chover mensagem. Isso é certo. Vai chover mensagem aí. Então, fiquem atentos vocês. Mesmo quem fez a atualização ontem, quem fez em janeiro. Ah, mas eu fiz uma atualização recentemente, vou receber mensagem. Eu não sei. Isso quem vai saber é o governo. Ah, eu sou unipessoal, já atualizei meu cadastro livre. Não sei se está livre, não. Aguardem e fiquem atentos. Todos vocês. Ninguém sabe quem caiu e quem vai cair no pente fino. Qualquer um pode estar caindo nesse pente fino. Lembrando, se tem atualização para fazer, procure o Graz. Não espere março. Se tem atualização para fazer, está lá no aplicativo. Atualizar, procure o Graz. Se informe. Por favor, nós temos informação do governo, mas segura o movimento de velho. Procure o Graz ou ligue. Não fique sentado no sofá esperando cair do céu. Por favor. Para depois... Ah, mas eu vou amar você. Você falou que não ia bloquear. Não é eu que falei. Eu repassei a informação do governo. E eu não falo nada porque eu não sou do governo. Não estou lá. Eu não faço o governo, não faço nada. Quem faz é o governo, é a equipe dele. Ele passou a informação, nós repassamos a informação. Então procure, tá bom? O joinha, o like, o gostei. Se inscreve no canal. Se tem mais dúvidas, por favor, comentam. E comentam sobre o assunto. A opinião de vocês é muito, muito importante. Muito mais importante do que a minha própria opinião. Valeu? Muito obrigado.